Quem tem deficiência intelectual conta agora com uma ferramenta para quebrar a resistência ou explorar o mundo digital. A ajuda veio de pesquisadores da Universidade de Brasília. Telefoner. Vou colocar a letra errada. Você não citou a letra correta. Deixe novamente. Esse é o diferencial. O programa foi feito para e por jovens e adultos com deficiência intelectual. Desenvolvido pelo Departamento de Computação da UNB, o software educacional Participar ajuda na alfabetização e traz junto uma carga de incentivo que nenhum outro tem. Luar. Parabéns. Você acertou a palavra. O programa já está instalado nos 13 centros de ensino especial da rede pública e nas escolas inclusivas. O resultado surpreendeu. A ferramenta mais eficiente é a identificação que os alunos sentem quando assistem aos vídeos. Talvez aí esteja o pulo do gato nosso, a motivação dessa ferramenta, porque ele vai poder aplicar na sua vida prática. Vai poder levar isso para o mercado de trabalho, porque hoje o mercado de trabalho está muito exigente. Eles querem pessoas qualificadas e a alfabetização é uma qualificação dentro do processo de profissionalização da pessoa com deficiência intelectual. O projeto é inédito no país. Recém-lançado, já foi pedido pelas Secretarias Estaduais de Educação de São Paulo, da Bahia e até de Portugal. Nem sempre o computador da escola pública é um computador de última geração. Então nós tivemos que buscar estratégias para desenvolver um software que requeresse menos memória RAM, menos processador, uma coisa mais simples para poder ser usado realmente pelo Brasil afora, em escola, na casa das pessoas, em computadores mais simples. A gente fica satisfeito porque esse software foi desenvolvido desde o começo com a premissa de ser gratuito, para realmente colaborar com esse público, tentar ajudar no processo de alfabetização de deficientes intelectuais adultos, que é justamente um público que tinha uma lacuna de ferramentas de software para auxiliá-los nesse campo. Então a gente fica satisfeito porque ele vai ser usado realmente na prática, algo desenvolvido em uma universidade pública, mas em favor da sociedade. Foi muito legal que o professor deu para a gente uma oportunidade de fazer um projeto que seria usado realmente, não ficaria preso aqui dentro da universidade. Tem muitos projetos muito interessantes que ficam aqui e infelizmente não saem para contribuir para a sociedade. Olá, eu sou a Bruna. Olá, eu sou o Tunico. Bem-vindo ao programa participar. O Tunico participou durante três semanas das gravações dos vídeos que fazem parte desse software. Ao todo são 600 vídeos e o Tunico está aqui com a gente hoje. Tunico, me diz uma coisa. Qual é a importância de ter participado desse projeto, na tua opinião? E o programa é legal, o programa ensina mesmo? Ensina os alunos a língua portuguesa, participar desse trabalho que ajudou o mercado de trabalho, ir para o cinema, ir para o teatro. Eu acho muito bom para os alunos aprender também. Amém.